Música Nem parece que estou a... Então vamos às três Com... Una mala Como é que se diz mal em Espelho? Maleta Mera, põe-te aqui rápido Música Três loiras Rá rápida Música Vamos contar uma história, a mala tem que ter 20kg, tem 22.4kg Mente tudo, não é? Eu não sei este tipo normal, mas isto tudo vai te dar, possivelmente, o tamanho do corpo. É? Sim, acho que sim. Obrigada. Obrigada. Olha! Turbulência! Dá, 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 dá! Querem acabar com a turbulência? Eles entonem com os meninos! Agora vai para o segundo brinco. Isso! Botelou no avião! Olha, mas é que é o segundo brinco. É isso aí. Recuerda-os? Recuerda-os? Recuerda-os! Recuerda-os de Palma! Mão, direita, calma! Estou a deixar de dar, que eu sou distante e vitórico. Mãe, eu não quero dizer nada, mas já estás toda a vermelha. Eu acho que isto está-te a subir agressivo, sério. Mãe, olha para mim. Está toda a vermelha. Mãe, isto vai ser de rir, quando a tua mãe se houver. Mãe... Mãe, não vai sair! Eu já não ia! Mãe... 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 Ela está toda cega! Mãe... Mãe... Viemos para a Palma de Mallorca, ya chaval! Viemos para a Palma de Mallorca, ya chaval! Ana Luisa Perch. Ei, 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 chaval, vamos buscar um... Nuestro coche. Nuestro coche. A via está toda cego. A donde estoy? A donde voy? Estamos en Jardín de Paseo Alegre. La Foz, donde esta menina vive porque es... Fozera. Lili, es tu casa. Mi casa. Mi casa es tu casa. Estamos finalmente no hotel. Que horas é que são? Três da manhã? Três da manhã, pai. E... Vamos dormir. Amanhã, primeiro dia. Em Palma. Despede os seguidores. Oi. Hã? Estou toda drogada ainda. Buenas noches, primos. de Youtube. Oi. Olá. Tudo bem? Sei que não me esperavas ver agora e neste minuto no vídeo. Não, não estou em Palma. Estou diretamente da minha casa, no meu computador da minha secretária, na edição do vídeo. Peço desculpa ter interrompido aqui, mas tipo, era só para te dizer basicamente que a partir de agora vou começar a aparecer alguns vídeos na vertical e não na horizontal. Veio-me pedir desculpa por isso porque eu esqueci-me completamente em Palma que estava a gravar para o Youtube e como eu gravei tudo com o meu telemóvel, gravar para o Youtube tem que ser uma disposição diferente de gravar vídeos normais, vá. Mas o que vale é que o facto de eu estar sempre para gravar tudo para os meus amigos chegados no Instagram fez com que eu tivesse conteúdo para vocês no Youtube, porque senão eu não tinha. Portanto, por um lado, foi mal, mas por outro lado, foi bom. Entendem? Portanto, já, era só para esclarecer isso, pedir as minhas desculpas porque eu sinto que os últimos vídeos que eu pus, que foi das minhas últimas viagens, tipo, antes do Covid, tipo, eu estava mesmo com a cena de gravar, gravar Youtube, gravar Youtube e aqui, tipo, não estava. Mas está top, acho eu. Mas pronto, siga para o vídeo, continua no vídeo. Ah, e spoiler, à segunda parte. Siga, só para dizer que as nossas camas foram gramadas. Temos um closet. E ela está feliz. Não, as camas passaram para aqui. Basicamente. Com os meus amigos chegados. Porque não dormimos uma p******. Porque o quarto tinha muita claridade. Au, au. Vamos lá na praia, diga-los, vai, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Não nos deixaram. Ai, ui. Estou a morrer. Chaval. Vamos para onde? Cala. Como é que? Cala. Deia. 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 Agora vamos para ali. Vamos para a calradeia. Quer dizer, acalve nós. Destcionamos o nosso carro. Lili está ali, havia. Isto tem um parquímetro. Mas no vamoskar calar no parquímetro se descionamos de uma amarela. E é isso, chaval. Isto é tudo bué bonito, olha. No meio de um monte. Eu só queria dizer uma coisa, só nos oferecem coisas, eu estou aqui para mostrar as memes. Eu já te dou o caso da lenda, não é? É o que dá, não é? Vocês já sabem. O que é que nos ofereceram ontem? Havia um gin no voo. O que é que nos ofereceram mãe? Ofreceram-nos mais coisas? O que é que foi? Já não me lembro. Olha aí, não. Foi a comida. Ah, as batatas. O indianito às duas e media de la noche. E agora, oferecendo um esparquímetro de graça até às duas da tarde. Como avaliam a praia? 0 a 10? Sim. 5. 7. Quanto? 7. Se não fosse mal, 6 ou 7. E achei um bocado mal. Mas... Só mesmo por 7, porque imagina, é mesmo bonito, mas não dá para fazer a praia. 6.4. 6.4. Que é para não ser 6 e meio, se não é 7. Agora, estamos aí para o Andobir, Campo Mar. Vamos pegar um aqui. Olha o lili. O lili anda para aqui. Olha que eu estou com uma mão... Sous-titrage ST' 501 Tchau! 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 Estava aqui deitada na toalha. Sabe o que é que vou fazer quando eu tiver 65 anos? Venho para aqui porque tenho um supermercado a dois passos da praia. Tipo, é literalmente um piso doce. Também tenho duas leiras, já. Só falta os tremosos. Meninos, estão tristes? Tchau! Praia 2 do dia 1. Avaliação. Check! Avaliação? Desta. 8. Ui! 7. 7-0. 7-0? Cheira mal na mesa. Olha ali aqueles na bochina. Aquilo é proibido, não podes meter a vacina. Tu dás leitos? Fogo tecido. Para a direita, para a esquerda. Porque eu gosto de ir lá na praia. Ok. Mas se ir para a praia encher 8? 7. Ok. 7. Ok. Eu dou... Muito abençoada. Um bocado. Ah pá. Já, dou jeito. Estão na conta que é igual à que eu tive em Malta, basicamente. os batizam em Malta. Não estiviste de Malta para hoje. Não estiviste de Malta para hoje. Estes batizam na tira bota. Ah, lindos! Seguindo de Malta, outra loira. Olha, a próxima é estúdo. Eu não sou loira. É mais uma do que é vinho. VIA DRIZ O que você está? Minha amiga VIA DRIZ Como você está? Hoje vamos para a Abai Vamos para a Abai E você, como você está? Olha a Magica, está no quarto Eu quero olhar o sudo, não vou entrar Eu quero olhar o sudo, não vou entrar Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Para festejar, o namorado De VIA VIA É sua despedida de solteiro em Palma Chicos Ale, 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 ale Ela está a secar o cabelo na ventoinha Olha as minhas coelhas Olha as minhas coelhas Aaaaaaaaaaa Ou suar Aaaaaa Caralho Bom apetite Só sabes ter das neiras hoje Mas fica que... Meninos, vão ver isto? Bia, passa rápido OH MY GOD AU HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Louie, não nasceu Até amanhã, chicos Louie, diz até amanhã Ou twitty Aaaaaaa Que saia aí Poes Oi Ui commission Não pode estudar Mano Um für Aaaaaaa Tem 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 Tem